Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 30 de março com o tema Ele é com você. Texto bíblico. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mateus 14, versículo 23 ao 24 Momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Esta é uma realidade a que todos estamos sujeitos. É como se os desertos da vida fossem uma escola na qual, diante das mais diversas dificuldades, aprendemos grandes lições que podem nos fortalecer. Diante deste fato, precisamos entender que isto não significa que estamos sendo testados, castigados ou coisa parecida. Apenas estamos vivendo o processo de crescimento e aprendizado para que cada dia sejamos pessoas melhores. Compreenda que, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus não o abandonou. Ainda quando você não conseguia enxergar, Jesus estava lá. O produto mais valioso que pode ser obtido da oliveira é o azeite, mas, para obtê-lo, o fruto passa por um processo de prensa, extraindo o que há de melhor dele. Você se sente esmagado pelas circunstâncias e ventos contrários? Jesus não abandonou seus discípulos, ele os socorreu. Ele chegou no momento certo. Portanto, levante a cabeça e prossiga. Saiba que você não está só. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, versículo 8. Independentemente dos problemas, das lutas, dos dias difíceis, Deus é quem vai à nossa frente. Não importa as circunstâncias, Deus é maior que tudo. Em Deus, as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. Palavras de conforto, de consolo, que nos fortalece a nossa fé e nos ajuda a ter mais esperança e confiar em Deus, porque Ele nunca nos deixa só. Oremos, Pai, em Tua presença estamos na manhã deste dia e queremos suplicar o Teu perdão, a Tua graça e que a Tua presença venha a ser conosco durante este dia. Pai querido, venha ao nosso encontro, venha nos abençoar de uma forma muito especial. Senhor, fica conosco, abençoe também este chamado irmão que ora comigo, que está em aflição, em problemas ou dificuldades, no seu lar, na sua família ou no seu trabalho. Eu profetizo, Pai, da Tua parte, a Tua bênção para este lar, em nome de Jesus. Amém. Amor de Deus, Pai, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos. E compartilhe café com Deus com seus amigos para que também eles possam ser abençoados neste dia. E um abraço a todos.